Boa noite a todos e a todas, juventude aqui presente. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade de estarmos reunidos nesse comício maravilhoso. Quero cumprimentar os deputados que por aqui passaram e pedir desculpa a todos vocês porque eu tive que me ausentar para esperar o deputado José Bonifácio na casa do vereador Mardoni. Foi por isso que houve a minha ausência nesse palanque. Não foi por outro motivo não. Quero cumprimentar a nossa prefeita, Nalva, o nosso vice Júnior Noleto, nosso vice de honra Mardonho, todos os candidatos a vereadores e vereadoras aqui presentes. Quero agradecer ao povo do Cajueiro, pessoas que me dão força no dia a dia, e que dão força à família 55. Agradecer também o empenho e a dedicação do povo da Pedra Vermelha, galheiros, reassentamento São João, boa esperança, esperança nova, primeiro de janeiro que aqui está em peso, destilaria. Enfim, sinto-se em todos cumprimentados pelo vereador Carleiro. Quero também agradecer a minha companheira que sempre tem me ajudado nessa caminhada, a minha amiga Magna. Muito obrigado, Magna, pelo seu apoio. Meus amigos e minhas amigas, nós precisamos de refletir, porque estamos se aproximando do dia 7. Nós não podemos deixar que as coisas continuem como aí estão. Nós precisamos refletir e botar no dia 7 de outubro 55 dentro daquelas urnas. Quero dizer, que nós precisamos trabalhar dia e noite para melhorarmos a saúde do nosso município. Quero fazer aqui um pedido a você. Quando nós chegarmos à prefeitura, iremos fazer um projeto para que juntos nós possamos estar comprando uma ambulância UTI móvel, para que nós possamos levar os nossos pacientes à Araguaína, pacientes de caso de urgência, porque é necessário ter no nosso município uma ambulância desse forte. Quero... Já estão aqui triscando na minha costa também. Dizer ao meu colega João Soares, vereador, que fiquei sabendo por pessoas que você esteve melogiando esses dias com reunião políticas aí atrás. Muito obrigado. Isso é porque você realmente conhece a vida de cada um político de Palmeiras. Se o Carlito... Se o Carlito não fosse o vereador de ficha limpa e de nome limpo, eu aposto como o Senhor não tinha falado no meu nome, porque o Senhor é uma pessoa muito honesta. Isso só me orgulha, porque eu tenho dignidade e tenho caráter e, acima de tudo, eu tenho o princípio que foi o princípio que a minha família me deu. Eu agradeço a Deus todo dia por isso. Minha gente, o meu número, todos vocês conhecem, 55678. Quero pedir o voto de todos vocês e pedir o voto de vocês para a Nalva, 55, vice, Júnior, Mardonio. Um abraço e um beijo no coração de cada um dos senhores e das senhoras.